Surto de dengue no Rio de Janeiro. Detran promove curso de reciclagem gratuito. Luminense e Estrena Libertadores. Essas e outras notícias você assiste agora no telejornal UERJ Online. Olá, sejam bem-vindos a mais um telejornal UERJ Online. Eu sou Daniela Martins. Eu sou Luiz Portilho. E se você quiser nos mandar uma crítica, elogio ou sugestão de pauta, é só mandar um e-mail para contato.com.br. E de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, já são 15 bairros que sofrem do surto da dengue. Somente na capital já foram registrados cerca de 6.027 casos, sendo 14 do tipo mais grave da doença, que é a hemorrágica. E 9 casos foram confirmados, aliás, 9 casos de morte foram registrados na cidade do Rio de Janeiro. E os bairros citados pela Prefeitura são Cidade Nova, Saúde, Santo Cristo, Benfica, Bom Sucesso, Jacaré, Vista Alegre, Jardim América, Ramos, Costa Barros, Anil, Curicica, Gardene Azul, Cidade de Deus e Camorim. O caso mais grave é o de Curicica, que registra 659 casos da doença. Pois é, isso é só no município. No estado, o número já sobe para 9.247 casos, sendo que 59 são de dengue hemorrágica. Sim, e esses casos de dengue atingiram também o mundo do futebol. O atacante do Botafogo, o atacante argentino, que o Botafogo contratou para essa temporada de 2008, escalada, está com dengue, o caso foi confirmado, suspeitas foram confirmadas agora na quarta-feira, ontem. E o jogador já sentiu os sintomas desde o fim da semana passada, inclusive não foi relacionado para o jogo contra o Fluminense na semifinal da Taça Guanabara. Pois é, falando na Taça Guanabara, ontem o Fluminense estreou no Equador contra a Liga Deportiva Universitária. O Fluminense empatou em 0x0 essa primeira partida, depois de 23 anos não disputando a Libertadores. E foi um jogo difícil para o Fluminense, jogo na altitude de quinto. Acabou que foi 0x0 no primeiro tempo, a LDU com certeza prevaleceu, foi posse de bola totalmente dela. Já no segundo tempo o Fluminense reagiu um pouco, mas continuou nesse 0x0. O Fluminense teve até uma jogada um pouco estranha, quando o Thiago Neves ia fazer um gol, bateu na mão do goleiro e o juiz, em vez de expulsar como deveria ter feito, já o goleiro estava fora da área, levou apenas um cartão amarelo. É, são complicações que os times brasileiros enfrentam quando disputam a Taça Libertadores da América. Pois é. O Fluminense volta a disputar uma partida internacional na próxima, dia 5 de março, no Maracanã, quando enfrenta o Arsenal, líder do grupo. Lembrando que no grupo o Arsenal lidera com 3 pontos, depois veio o Fluminense e a LDU com 1 ponto por causa do empate, e por último o Libertar, porque perdeu do Arsenal com nenhum pontinho. Exatamente. E com a economia do país estável nos últimos anos, a sociedade brasileira, Daniela, marcou de perceber um forte crescimento da quantidade de pessoas, aliás, da quantidade de compradores compulsivos. Por isso, a Santa Casa de Misericórdia do Rio, no seu setor de psiquiatria, vai começar a tratar das pessoas que sofrem dessa patologia. Pois é. A psicóloga Angela Duque, que é do Departamento de Psiquiatria, disse que esse tipo de doença é um dos mais graves, porque não tem nem cura, nem remédio, então a pessoa demora muito tempo para perceber que precisa de um acompanhamento mais específico. A Santa Casa vai iniciar a seleção de pessoas que participaram do grupo que vai auxiliar a tratar dessa doença, e vai funcionar na matriz da instituição que é no centro da cidade. Sim, e essa instituição, o Filantrópico, trata também de pessoas que são viciadas em jogo, os chamados jogadores anônimos. Mas esse setor perdeu frequentadores depois da proibição dos bimbos em todo o país. O que mais preocupa os psicólogos é o fato de muitos não caracterizar o vício como uma doença, que pode desencadear outro tipo de compulsão. E o Detran do Rio de Janeiro divulgou que mais de 3.120 motoristas tiveram suas carteiras suspensas. O castigo se deve ao fato da pessoa ou acumular 20 pontos na carteira devido a infrações, ou ter cometido uma inflação muito grave no trânsito. As punições variam de 1 a 4 meses, e iniciam no momento em que o motorista entrega a sua carteira para o Detran. Com isso, os motoristas não precisam mais procurar uma autoescola para fazer esse curso, podendo aí economizar o valor pago pelas aulas que gira em torno de R$ 400. A duração da reciclagem é de duas semanas. As aulas são de segunda a sexta, perdão, das 18h às 21h. E a primeira turma começa no dia 25 de fevereiro, nesta próxima segunda-feira. Lembrando que, para saber a duração das punições, os condutores devem acessar o site do Detran, que é www.detran.rj.gov.br. E depois de muito falatório, finalmente foi criada, na tarde de hoje, a CPI dos Cartões, melhor dizendo, a Comissão Parlamentar Lista de Inquérito para Investigar a Mautilização dos Cartões Cooperativos pelas instituições do governo. Os oposicionistas já protocolaram, nesta semana, a criação de outra CPI exclusiva do Senado. Isso porque, das 24 vagas da comissão, 17 poderão ser de integrantes do partido do governo. O PMDB indicou para presidente Leuto do Conto, que é senador pelo Estado de Santa Catarina. Já o PT indicou para relator o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Luiz Sérgio. Também lembrando que, só depois das indicações partidárias, é que a CPI vai poder funcionar, o que provavelmente vai acontecer só segunda-feira, no dia 25. Bom, e essa foi mais uma edição do Telejornal UERJ Online. Não deixe de acessar o nosso blog, que é o www.blogdatvuerj.blogspot.com. Até a próxima conexão! Legenda Adriana Zanotto